Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma tabela resumo, né? Como é a nossa tabela resumo, né? Ela visa simplificar uma grande quantidade de dados, né? Então, por exemplo, a gente quer resumir aí vendas, lucro, quantidade, contagem distinta de clientes, contagem de ir de dar a compra e o ticket médio. Então, como é que eu colocaria isso numa tabela usando aqui o tabu? A gente vai começar aqui, por exemplo, o lucro, né? Dando um duplo clique e o tabu já mostrou aqui uma visualização possível, né? Pra esse campo aqui da soma lucro, a gente quer mudar, né? Então, vamos mudar pra uma tabelinha, né? Então, ele já deu aqui o lucro e vamos agora pegar o restante na quantidade, lucro, quantidade e vendas, por exemplo, né? O que acontece? Ele tá criando assim, né? Por linhas, mas eu quero por colunas. Desse jeito, né? E aí, ó. Fica dessa forma assim. Quantidade, contagem distinta de id do cliente, né? Repare que ela é uma variável texto, né? Mas eu posso fazer um cálculo usando a contagem de texto, né? Eu posso dar um duplo clique aqui, que o tabu vai abrir uma exceção, né? Pra essa visualização. E a gente pode construir uma função aqui dentro, usando os nossos campos, né? Então, pra a contagem distinta, a gente vai usar o conte d, né? Que é o retorno ao número de itens distintos na expressão. Qual é a expressão? Id do cliente. Fecha parêntese. E aí, ó. Contagem distinta do cliente tá aqui, né? Vamos agora, contagem distinta de id da compra, né? Distinta não, porque não é esse caso, né? A gente pode ter mais de uma compra com o mesmo cliente, tá? Me perdoem. Então, agora a gente usa o conte, né? D. O que o conte faz? A gente pode voltar aqui e dar um retorno número de itens na expressão, né? Então, conte id da compra, né? E dar um clique aí e ele vai mostrar. Porém, vocês reparem que isso aqui são dados de todo o meu conjunto de dados, né? Lá da minha base de dados. Mas eu quero apenas do Brasil. Então, eu tenho que filtrar esses dados aqui para o Brasil. Como é que eu faço isso? Venho aqui na nossa hierarquia. Pego o país. Dou um filtro aqui. E seleciono apenas do Brasil. E aí, aplico. Ok. Bom, agora a gente já está resumindo, né? A gente tem as nossas tabelinhas aqui. Falta mais apenas um aqui, que é o ticket médio. E como é que eu faço isso? Você vê que o ticket médio é feito através de uma função, né? Então, basicamente, a gente pega essa função e aplicar aqui, né? Como é que funciona? O ticket médio é dado pela soma de vendas. São vendas. Você pode ver aqui, ó. Do meu escopo aqui para cá está errado, né? Estão em ordens erradas. A gente pode consertar isso. Vendas tem que vir primeiro, então você só pega e arrasta aqui, ó. Opa. Tirei daqui. Arrasta para cá. Arrasta para cima, né? Para cá. E aqui. Pronto, faltou agora? Não. Está aí. A gente pega aqui e dá um, pega aqui, vamos pegar a soma de vendas, né? E dividir pelo número de compras. Opa. E a gente identificou alguns campos, né? Vamos fazer manualmente. Vendas. Dividido, né? Pela soma. São de count. Aqui, né? Count. Id da compra. Da compra. Opa. Bom, pessoal. Aqui, corrigindo, né? Vamos lá para a função certa, né? É soma de vendas dividido pela... Id da compra, beleza? Essa é a fórmula certa. Estava botando algumas coisas a mais aqui, mas estava errado. Então, agora está certinho. A gente tem soma de vendas, soma de lucros, soma de quantidades. A gente tem contagem distinta de id do cliente, contagem distinta de id da compra, tá? E nós temos aqui o ticket médio, né? Que é a soma de vendas dividido pela contagem distinta das compras, beleza? Essas são os nossos campos, né? Dando no duplo clique aqui, ó. No nome, né? Renomeando aqui, ó. Formatar. A gente tem as fontes, painel, né? Então, a gente pode dar um renome aqui para esses campos, né? Ó, campo, soma, vendas, né? A gente pode vir aqui e dar uma moeda padrão. Ok? A gente pode alterar a nossa fonte, né? Botar 12. E aqui, em calibre, né? E aí, ó. Você vê que ele já deu uma alterada aqui, né? Aqui, ó. No total geral, a gente pode centralizar também. Né? Aqui, ó. Pronto. Aqui. A gente também pode mudar a cor, né? Colocar, adicionar bordas. Divisor aqui, eu não quero nenhum. Né? Nenhum. Nenhum. Aqui, nenhum. Nenhum. E nenhum. Né? Então, vou aplicar isso aqui. As linhas, né? Divisor de linhas, nenhum. Não quero. Né? Percebe que já sumiu aqui as nossas linhas, né? Bom, aqui, né? Pra gente renomear, a gente vem aqui, ó. Clica com o botão direito e editar alias, né? E aí, a gente pode colocar por vendas. Vamos deixar encaixar a alta tudo, né? Lucro. Aqui também vale, né? Aquela formatação aqui, do número. Cabeçalho. Vou botar... Deixa padrão assim, tá bom. É... Painel aqui. Rótulo, cadê? Alinhamento, deixa central também. Sobreamento nenhum. Rótulo total. Fonte, tal. Beleza. Aqui, ó. Formatação, sobreamento. Bordas, linhas. Fontes, fontes, campos, né? Ah, campo lucro aqui, ó. Soma lucro, né? Eu quero como moeda, na real. Português Brasil. Isso também pra quantidade, né? Campos. Quantidade. Eu quero moeda. É contagem, deixa numérico. Contagem... Aqui o ticket médio, né? Soma. Aqui, ó. Agregado, somo ou venda, vai ser moeda. Né? E vamos editar aqui alias pra... Ticket médio, né? Aqui a gente vai colocar... Clientes. Né? E... Compras. Bom. Aqui, nossa tabelinha aí. Deixa eu ver. Tirar um... Diminuir um pouco, né? E aí... Tabela. Resumo. Deixa aqui calibri, né? Pronto. É, então, recapitulando, né? Foram aí vendas. Lucro, quantidade, clientes, compras e ticket médio, né? A gente fez o somatório de vendas pra achar o total de vendas. Somatório de lucro pra achar o total de lucro. Somatório da quantidade, né? Quantidade aqui, ó. Opa. Tá vendo aqui que tá errado, né? Não é... Quantidade não é numérico, não é financeiro. Vamos formatar. Acabei confundindo aqui na... Não vai e vem. É... Número padrão. Né? Quantidade, clientes, compras, ticket médio, né? Ticket médio, lembrando que é somatório de vendas dividido pelo número de compras, né? Então, essa aí é a nossa tabelinha. A gente também... Aqui nas aliases, a gente... Perdão. Na... Na formatação aqui. A gente veio em... Formatar linhas, né? Formatar bordas aqui e linhas. A gente deixou sem linhas, né? A gente podia deixar com... Linhas assim, potilhado. É... Linhas grossas, né? Mas a gente deixou sem nenhuma. E... Centralizamos também. E, claro, alteramos aqui o tipo numérico pra... Se ele é real, se ele é apenas numérico mesmo. Então...